Fala, rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal maravilhoso. São poucas das vezes que aparecem eu aqui, câmera, eu e vocês e eu aqui no canal de games. Sim, são poucas das vezes. Porém, hoje eu vou fazer um vlog no assunto de games. Porque eu recebo a segunte... a segunte... A seguinte pergunta, sempre que alguém me encontra, ou sei lá, as pessoas me perguntam muito isso. Vivi, como você aprendeu a jogar tão bem assim? E assim, gente, não é que eu jogo bem, entendeu? Só que tem algumas coisas que eu aprendi com o tempo que facilitam a jogar bem, entende? Porque ninguém começa uma coisa sabendo de tudo. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar pra vocês, dar algumas dicas, top 5 de dicas, de como não ser aquele famoso noob em qualquer jogo que você vai jogar. Porque apesar dos games serem as redes diferentes, no final das contas, todos eles são parecidos, porque são games. Então, as dicas que eu vou dar nesse vídeo, vale pra todos os jogos sim, ok? Você vai começar esse vídeo como um noob e vai terminar esse vídeo como um profissional, entendeu? Bom, primeira pergunta que me fazem muito. Vivi, como que você aprendeu a jogar? Então, a dica número 1 é... Assista outras pessoas jogando. Vocês sabem que na internet tem milhares de vídeos de pessoas jogando videogame, não necessariamente ensinando, mas simplesmente jogando. E aí, quando você assiste uma pessoa jogar, você vai entendendo coisas do jogo que a pessoa não precisa nem explicar o que ela tá fazendo. Óbvio, se você não souber jogar o jogo, assim, eu acho que você deveria assistir o tutorial. Mas isso que eu tô falando é o seguinte, a partir do momento que você já sabe jogar o jogo, assistir outras pessoas jogar vai te ajudar a pegar dicas, coisinhas que aquela pessoa faz e você não. Só que aí, quando eu comecei a jogar, teve um problema que era o seguinte, eu comecei a jogar com outras pessoas. E as pessoas conversavam de um jeito entre si, falavam com gírias, com um jeito de chamar algum objeto no jogo, algum item, alguma armadura, alguma coisa, que eu não entendi o que ele tava falando. Então, a segunda dica pra você se tornar um profissional dos games é... Aprenda as gírias gamers. Tem palavras que não existem na vida real, que as pessoas não falam. Como, por exemplo, no Minecraft, a gente fala dropar, craftar. Isso é uma palavra em inglês que a gente tá de novo aportuguesando. Por exemplo, dropar. Dropar, drop, é jogar no chão, em inglês. E a gente fala dropar, entendeu? Isso não existe na vida real, mas no mundo dos games, tudo é permitido, entende? Então, aprendam as gírias gamers, rapaziada. Até pela internet tem uma lista enorme de gírias e palavras que só tem nos games. E cada jogo tem a sua gíria e tem gírias também que cabem em todos os jogos. Outro ponto muito importante é o seguinte. Esse daqui, na verdade, é um combinho. É uma dupla que sempre tá junta. A primeira coisa que você tem que fazer é treinar o seu reflexo. Por quê? Porque nos games acontece uma coisa muito rápido, você já tem que fazer uma outra coisa logo em seguida. Então, as pessoas que têm o reflexo muito bom, acabam se dando bem nos games, entende? Ah, Bibi, como que eu posso treinar o meu reflexo? Você pode jogar bastante pra treinar. Ou você também pode treinar, sei lá, jogando futebol, sendo o goleiro no futebol. Você vai treinar o seu reflexo pegando a bola, entende? E a duplinha do reflexo é não se emociona. O que é não se emocionar, Bibi? Quando o cara tá vindo em sua direção, não adianta você se desesperar porque isso não vai ajudar em nada na sua vida. Isso é assim, ó, é um ensinamento pra sua vida. Não se desespere quando dá o probleminha. Não se desespere, você tem que manter a calma e pensar exatamente no que você vai fazer. Isso ajuda muito. Quando eu comecei a jogar, quando alguém vinha pra cima de mim, eu me desesperava. E aí, quando eu vi, eu já tinha me perdido. Então, treine seu reflexo e não se desespera. A quarta dica pra você virar um profissional dos games é... Fique ligado nas atualizações do jogo. Porque assim que sair uma atualização, o jogo muda bastante. Então, você ficando ligado no que mudou no jogo, você sempre vai sair por cima das pessoas que estão completamente perdidas. E pode ter certeza, sempre que sai alguma atualização em algum jogo, tem tudo na internet. E a quinta e última dica do nosso top 5 de dicas de como não ser um noob é... Jogue muito e com os seus amigos é melhor ainda. Porque quando você tem alguma pessoa pra competir, você vai sempre tentar ser melhor. E isso vai te ajudar a evoluir pra cada vez jogar melhor. Inclusive, rapaziada, a Niki Ludi lançou uma novela muito da hora que chama Noobies. Onde uma menina chamada Silvia, ela precisa de qualquer jeito aprender a jogar os games. Porque o irmão dela, que é apaixonado por games, quer muito participar de um campeonato de esportes. Então, ela e o irmão dela e mais um pessoal montam uma equipe chamada Noobies pra poder disputar esse campeonato. Só que a Silvia não entende nada de games. Então, ela precisou aprender a como não ser um noob e se tornar um profissional. Inclusive, Silvia, se você quiser assistir esse vídeo aqui, tem várias dicas pra você. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me acompanha nas redes sociais, que sempre tem coisa nova. Todas as minhas redes sociais, sempre invitado. E é isso, um beijão pra todos vocês e... Falou, tchau! Noobies! Você faz parte do jogo na Nickelodeon!